Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, você inspira pessoas que fingem não te ver, é isso mesmo, quando você faz um bom trabalho, quando você é bom no que você faz, você acaba inspirando pessoas que fingem não te ver, a pessoa te observa, a pessoa te acompanha, ela vê seus resultados, ela tem a certeza de que você é bom no que você faz, mas ela não faz igual. Então, você inspira pessoas que fingem não te ver, foco na missão, valeu!